Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Cris, a gente já falou bastante de fundos, investimentos em fundos e quem está assistindo a gente pode ter alguma curiosidade, algum interesse em saber que tipo de taxa está envolvida nesse investimento. Então não é legal a gente falar sobre isso hoje? É verdade, Zé, é bem legal a gente falar disso e tem bastante taxas cobradas. A mais importante é a taxa de administração, ela é cobrada por todos os fundos, pelo serviço de administração do fundo. É aquela taxa que quando a gente vai no banco todo mundo fala, ah, taxa de administração de tanto, é essa daí, né, Cris? Isso, exatamente. Ela expressa, é uma taxa fixa expressa normalmente, só que ela é provisionada diariamente e ela é cobrada mensalmente. Então todo dia quando eu olhar meu extrato, o valor que eu tiver lá, meu extrato já está abatido dessa taxa. Isso, é líquido da taxa de administração, né? Legal. E essa taxa, ela engloba cinco serviços, né, que é o serviço de gestão da carteira, consultoria de investimento, tesouraria e distribuição de cotas e escrituração para resgate e emissão de cotas. E essas taxas variam de fundo para fundo, né, Cris? Isso, então sempre tem que dar uma olhada no prospecto para saber qual que é a taxa que você tem que cobrada pelo seu fundo. E quais as outras taxas mais comuns que a gente encontra nos fundos? Uma outra taxa também bem comum até é de performance, só que não são todos os fundos que podem cobrar essa taxa, né? Os fundos de curto prazo, renda fixa de curto prazo e referencial não podem cobrar essa taxa. Mas aí os fundos que podem, como é que é cobrada, né? É uma taxa que ela é cobrada acima, quando o desempenho no fundo é superior a um referencial, né? Então pra você cobrar essa taxa, você tem que pensar em três coisas. Qual vai ser o referencial do seu fundo? Qual vai ser o percentual, se cobrar sobre o desempenho superior a esse referencial? E a terceira coisa, qual vai ser a periodicidade que você cobrar? Se vai ser semestralmente, anualmente, né? Legal. E referencial, você diz, é o benchmark, por exemplo, selic para o CDI, para um título de renda fixa, ou Bovespa para um renda variável, é isso? Exatamente. Pode ser até tipo o NPM, IPCA, também. Depende de qual que é o fundo, né? Eu comecei algumas instruções para cobrar essa taxa de performance, né? Quais são algumas instruções? A primeira é que o referencial que você vai escolher, ele tem que ser compatível com a política de investimentos e com os ativos que você tem na carteira do fundo, né? Certo. A segunda é que você tem que cobrar no mínimo 100% do referencial. Você não pode cobrar performance sobre qualquer valor inferior a isso. Então tem que ultrapassar de fato o referencial, não é 95% ou 90%, tem que bater mesmo o referencial. Exatamente, para ganhar a taxa de performance tem que ser melhor que o referencial. Aí, então, uma outra coisa, você tem que cobrar no mínimo semestralmente, não pode ser inferior a isso. E também a taxa de performance é cobrada depois que você já bateu a taxa de administração e as outras despesas. É, o líquido depois de tudo, né? Exatamente. E outro conceito importante também é a linha d'água, né? O que significa isso? A taxa de performance não pode ser cobrada se o valor da cota for inferior à cota no período passado. Ah, isso é interessante, Cris, porque não basta, então, se eu tenho um benchmark, que seja o Ibovespa, por exemplo, não basta superá-lo, eu tenho que ser melhor que o Ibovespa e melhor que eu fui no período anterior, é isso? Exatamente, né? É interessante, é um ótimo incentivo para o gestor desempenhar bem, então. Exatamente, né? E alguns fundos também cobram, né, Cris, taxa de entrada e taxa de saída, é isso mesmo? Isso, é, como o nome próprio já diz, né, são taxas cobradas para você entrar no fundo ou para sair. A taxa de entrada, o ingresso, né, ela não é muito popular hoje em dia. Ela é mais como ela, por exemplo, por plano de previdência, né, para você entrar no fundo. Agora, a taxa de saída, ela pode ser cobrada de uma forma de penalidade, então, se você saiu antes do prazo, você vai ter que pagar uma taxa extra. É, tem que lembrar que os fundos têm prazo de vencimento, então é sempre bom você dar uma olhada no regulamento no prospecto pra ver se você tem essa liquidez de sair antes, se sair antes vai pagar essa taxa, é bem importante. E são essas despesas gerais que tem no fundo só as taxas ou paga-se mais alguma coisa? Não, você tem que pagar mais coisa ainda. Mais alguma coisa. É, nunca é assim barato. Mas o fundo também vai cobrar umas taxas, contribuição social, imposto ou de torno independente, correspondência, honorário de advogados, então vai pra várias outras despesas que vai incorrendo, né? É, umas despesas gerais, mas aí são menos expressivas, né, Cris? Se a gente dividir isso pelo número de cotistas, é um valor pequenininho pra cada um, bem pequeno, não é tão relevante. Então é sempre importante a gente ver, sempre o prospecto ver bem o regulamento pra saber o que a gente tá comprando, né, Cris? Onde a gente tá investindo. Comparar a rentabilidade com as taxas e tomar a melhor decisão, né? Exatamente, né, Zé? Acho que tanto pra entender um pouquinho como funciona, quais são as taxas, né, as despesas e os fundos incorrem. Então se você gostou, curte a gente, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.